Pra DC. Hoje a DC tá rapidinha, tá? Não se preocupem. DC tem notícias... Hoje não tem treta, graças a Deus. Só coisa rápida. A DC tá rapidinha, mas... Só coisa de Deus. Não entendi, seria... Seria... Por que que a DC tá rápida? A DC tá rapidinha porque as notícias hoje são de flash. Acabou, gente. Agora vamos passar pras notícias da Marvel. Vocês já entenderam pela imagem. E aí? É... Então, a gente teve o logo do filme do The Flash aí. Marcando o início das gravações. Ah, antes de você comentar. O diretor vai ser o Matt Reeves, né? É o Matt Reeves ou o Andrew Musquietti? Ih, não, não. É o Andrew Musquietti mesmo. Caraca, será que vamos ter o... O Flash e os seus amigos? Procurando o palhaço? Não. Só os entendedores entenderão. Entendedores entenderão. Será? Bom, ele é vermelho também. É... Ou será ele o palhaço? Ele é o palhaço. Acho que o palhaço somos nós, né? Mas tudo bem. É, tudo bem, né? O Batman do Michael Keaton já tá com retorno... Michael Keaton. Aí, Raduco, você que gosta do Michael Keaton... Falhou aqui, Carlos. Fala de novo. Eu tô com eco. Eu vou falar uma coisa rapidinho sobre a logo do Flash. Ah, é? Você não gostou. Fala. Cara, isso é o farol de uma moto velha. Sim. É o farol de uma moto velha. Olha isso. Parece um labirinto. Senta o metade. Siga. Prossiga. Eu tenho um comentário. A gente sabe que a DC tá com sérios problemas orçamentários, né? Então... Eu não sei qual é o problema orçamentário. Foram um ferro velho ali, cataram o que tinha. Também acho. Cara, é muito um farol isso aí. Mas, enfim. Tiraram a foto e editaram no telefone. Olha lá. Tá na cara. Ó, lembrando que o DC tá sem dinheiro, mas as duas maiores audiências do ano, por enquanto, de bilheteria, foram da HBO. O Godzilla, Mortal Kombat e o Snyder Cut em primeiro lugar. Mas vamos seguir. É, mas também não teve tanta coisa assim esse ano, né? Mas foi a maior bilheteria, ó. Deixa a Viúva Negra lançar. A Viúva não sai nunca. E fica difícil de competir. Vamos lá. A Viúva tá de luta até hoje. O Batman do Michael Keaton tem retorno garantido em The Flash. Tem a imagem aí, mais ou menos... Qual o nome dele? Não entendi. Repete aí, Carlos. Falhou aqui pra mim. Michael Keaton. Ah. E o Zack Snyder revelou que o ator Wayne T. Carr será o... Que seria o Jon Stewart. Jon Stewart, que é o Lanterna Verde preto. Negão. Então, ele apareceria no filme. Imagina, você, tipo... Você vai ser o Lanterna Verde. Aí você, caralho, eu vou conseguir ser um ator. Caralho, não acredito. Tô no filme. Que isso, mané. Então, não vai ter você porque a Warner... Vamos gravar a cena? Vamos. Aí a Warner... Não, não vamos botar esse cara agora, não. Porque a gente vai usar mais pra frente o personagem. Engraçado. Essa imagem dele... O melhor de tudo, sabe o que deve ser? Deve ser fogo, cara. O melhor de tudo é o seguinte. Tu reúne teus amigos. Fala pra tua família todinha. Eu sou o Lanterna Verde. Eu sou o Lanterna Verde. Vamos ver o filme. Vamos ver o filme. Eu sou o Lanterna Verde. Mas é, sou eu. Faço o filme todo. É, cadê? É, acho que cortaram. Aparece o cara lá de Marte, mas ele não aparece. É, mas... Sacanagem, velho. Eu sou o único que tenho impressão que ele tá parecendo o Lil Nas X. Tá parecendo mesmo, mas é arte conceitual isso. É, tipo, tá muito igual os clipes do... Ah, o tipo de arte, né? Sim, sim. Deixa eu fazer duas observações aqui. Esse comentário do Renato me lembrou muito. Uma cena de Friends, onde o Joey reúne todo mundo pra ver e ele é cortado. Da série. Da série. Foi isso que eu lembrei. Por isso que eu falei. E o Jon Stewart, pra mim, é o melhor Lanterna Verde. Sim. Eu não sei se o Renato acompanha em DC também. Acompanha, Renato. Tu é mais Marvel que nem eu. Não, não. Não tem isso, não. Em questão de quadrinhos, eu leio os dois. E as animações também. A questão de filme, também acompanha os dois. Só que tem preferência pela qualidade. É. Animações da DC, pra mim, são infinitamente superiores à Marvel. A animações. A animação, sim. Mas, assim, o melhor Lanterna Verde, pra mim, ainda não apareceu. Pelo menos eu não lembro dele nenhuma... O Ruivinho? O que é o seu nome dele? Raul Jordan? Cara, a gente tem... Não. Raul Jordan, pra mim, é o pior, na verdade. É o... É o... Kylie, né? Kylie, Kila. Não lembro agora. É o terceiro Lanterna. O terceiro, não. Quarto Lanterna. Tem o Guy Garner, que é meio que um anti-herói. Não sei nem como é que ele conseguiu ser Lanterna Verde, mas depois dele tem um outro. É o Guy Garner. É isso? Tem um... Ele tem uma máscara aqui, assim, então, pra mim é o melhor Lanterna. E agora também a menina, que é Lanterna Verde também, da Terra, também as histórias são bacanas. São boas. É o Guy Garner. Isso. É, Guy. Bom, então por hoje de DC era isso. Era só pra atualizar vocês, pra vocês não... Não passar nada batido. Não passar nada batido.